Olá, pessoal, tudo bem? Vamos gravar aqui uma resolução 15 de 2017, né? Uma resolução da Secretaria de Educação de Cubatão para o concurso. Então, vamos comentar, ela é curtinha, é bem rápida, é tranquila, né? Vamos falar dela aqui, ó. Resolução 15, eu vou ampliar aqui para vocês, para ficar bom de vocês enxergar. Olha aí, resolução 15, olha aqui, regulamenta, né? Resolução 15, que regulamenta o artigo 25 da LC 22 de 2004, né? Em conformidade com a lei 11.738 de 2000, de julho de 2008. Então, o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de adequação da jornada de trabalho, resolve, né? Aí, isso aqui sempre aparece aí nos concursos, né? Que são as jornadas de trabalho. Então, o que diz o artigo 1? As jornadas de trabalho docente, a partir do ano letivo de 2018, serão reguladas pela presente resolução. Então, olha só, jornada integral de 40 horas, né? 40 aulas, melhor dizendo, semanais. Como que elas são distribuídas? Isso as bancas gostam de perguntar, gente. As bancas adoram. Então, como é que é essa jornada de 40? Aí você precisa fazer uma tabelinha para lembrar disso. 26 em sala de aula. Quem tem 40, 26 em sala de aula. Duas aulas de trabalho pedagógico na escola. 4 horas de trabalho pedagógico individual, né? Em alguns lugares chamam de HTPI. E 8 aulas atividades. Então, distribuído aqui para somar 40, tá? Então, duas de pedagógico, né? O famoso HTPC. Aqui, 4 de trabalho individual e 8 de aulas atividade, tá? Então, aqui a jornada de 40. Há de 36, 24 em sala de aula. Duas de pedagógico. 4 de HTPI e 6 de atividade. Aqui é uma dica para você lembrar, né? Você começa aqui com 40. Aí você tem que lembrar aqui que é 26, 2, 4, 8, né? Então, aqui, ó. Sempre 26. Aí uma dica. 2, 4, 8. Ou seja, vai dobrando, né? 2, 4, 8. Dobra. Quando for 36, o que que acontece? Aqui, né? São 24. Então, diminui 2 daqui. E aqui, ó. Vai de 2 em 2. 2, 4, 6. Tá vendo? Para somar. São estratégias mentais que você pode aí para fazer lembrar. Então, aqui, de 40 são 26. Aqui, 36 são 24. Aí diminui 2. Aqui, ó. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Vai de 2 em 2. Aqui vai dobrando para você não esquecer aí. E a jornada de 20 aulas, a inicial. Então, tem 3 jornadas. A integral, a parcial e a inicial, né? É o IP. Integral, parcial e inicial. Uma com 40, outra com 36, outra com 20. E aí são distribuídas da seguinte forma. Doze, né? Ó. Pela metade aqui da de 36. Doze aulas. Aí duas de trabalho pedagógico. Todas são duas de trabalho pedagógico para você lembrar. Certo? Aqui uma de individual, né? E aqui cinco aulas atividades, tá? Então, essa aqui mais diferente. Aqui é de 20, né? Que você vai ter que lembrar aí melhor a jornada, tá? Mas tranquilo também. Dá para você lembrar isso aqui. Porque isso aqui, gente, é quase uma certeza de cair na prova, tá? Quase uma certeza. Então, vale a pena você dedicar aí. Olha o parágrafo 1. Os docentes do cargo de professor de educação infantil 1 terão sua jornada única disposta no inciso 1 do presente artigo. Parágrafo 2. Os docentes do cargo de professor de educação infantil 2, de professor de ensino fundamental 1 e educação especial terão como jornada fixada no inciso 2 do presente artigo. 3. Os docentes do cargo de professor de ensino fundamental 2 e professor de ensino profissional poderão ter atribuídas quaisquer jornadas, ó. Então, olha só. Quem tem quaisquer jornadas? O professor de ensino fundamental 2 e de educação profissional, né? Os demais estão definidos aqui no inciso, né? A atribuição das jornadas de que trata o parágrafo 3 obedecerá o número de aulas que comporte a carga horária prevista em cada disciplina da matriz curricular, não podendo ser atribuídas aulas que ultrapassem a jornada integral. De quanto é a jornada integral? De 40 aulas semanais, tá? Então, muita atenção nisso. Artigo 2. O tempo de duração de cada aula pode diferir sendo fixado pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com a peculiaridade desenvolvida na atividade pedagógica. Ah, esqueci de falar uma coisa, né, gente? Aqui tá errado, ó, o trubo, né? Mas não é o mesmo da resolução, mas só um detalhe aí que ficou erradinho ali, né? Porque às vezes o pessoal pode achar que foi digitado aqui, não. Eu pego a resolução como ela vem, né? Artigo 3. Sempre que o número de aulas em atividades com alunos não puder ser ministrado na exata quantidade prevista para a jornada optante do profissional, exauridas as possibilidades da composição pelos lotes e habilitação do docente, a quantidade de aulas em atividades com alunos prevista para a jornada poderá ser reduzida ou ampliada pela Secretaria de Educação para aquele ano letivo, enquanto perdurar tal impossibilidade. Então, são situações, né, excepcionais aí que podem ocorrer este caso. Parágrafo 1. Então, na hipótese que se faça necessária redução ou majoração de aulas em atividades com alunos, nos moldes descritos no parágrafo anterior, o tempo destinado ao trabalho pedagógico sem interação com alunos poderá ser alterado a fim de manter a proporcionalidade no parágrafo 4 do artigo 2 da Lei Federal 11.738. Parágrafo 2. Caso haja interesse do professor e da Secretaria de Educação, no caso do bloco indivisível, poderá ser ultrapassada a jornada integral, entretanto, o pagamento dessa majoração será efetuado integralmente como aulas eventuais. Veja, gente, se ultrapassar aquela jornada, né, caso haja interesse do professor e da Secretaria de Educação, isso vai ser pago como aulas eventuais, tá? Artigo 4. O trabalho pedagógico individual deverá ser cumprido dentro do respectivo turno, conforme estabelecido pela direção, que corresponde ao tempo remunerado que o professor irá dispor para o desenvolvimento de atividades profissionais na unidade escolar. Qual é esse trabalho pedagógico individual? É exatamente isso aqui, ó, né? 4 aulas aqui, ó, no 40, 4 aulas no 36 e 1 aula na jornada inicial. Então, todas cumpridas aonde? Na escola. Gente, dessa resolução, isso aqui é o mais provável que caia. Essas, né, aqui, sim, as jornadas, né, jornada única para o professor de educação infantil 1, é importante você saber isso, né? As jornadas únicas aqui também do infantil 2, do ensino fundamental 1 e educação especial, também é importante você saber isso. E essa questão aqui dos aulas eventuais, caso haja interesse também, pode ser uma possibilidade de pergunta. Artigo 4, o trabalho pedagógico individual, que eu comentei, que tem que ser cumprido, né, dentro do retorno, conforme estabelecido pela direção, né? E aqui, o anexo 5, e aí a resolução entra em vigor, é, o secretário na época, o Raul Cristiano, né, conheço o Raul, né, o Raul entrou, é, eu fui secretário antes, né, em 2000, e eu saí pra gestão, é, secretaria de governo, né, fui secretário até 2015, 2014, por aí. Aí entrou o Raul depois, né, depois teve outros também, teve o César, César antes do Raul, né. Aqui, gente, é a tabela docente, ó, tá vendo? Hora com aluno, 12, então, 2 HTPCs, 1 HTPI, né, uma hora de atividade aqui, HA, né, 20, né, total mensal 100. Se for 13, 2, 1, 5, 21, 14, 2, 1, 5, ó, não muda, tá vendo? Só vai mudar aqui o total semanal aqui, né, 15, 2, 1, 5, ó, 2, 1, 5, 16, até 16, ó, 2, 1, 5. Quando que muda? No 17, ó, aí fica 2, 2, 5, tá vendo? Pode cair essa tabela, Fábio? Difícil, difícil, né? Pode cair a primeira aqui, ó, como eu falei, essas três aqui, ó, sim, essas podem aparecer aí, muito provavelmente na prova, vá perguntar sobre jornada. Essa aqui é mais difícil, mas ela tem uma lógica aqui, né, que vocês viram aqui que até 15, ela se mantém na distribuição de HTPI, HI, HTI e HA, a mesma coisa. Muda o quê? O total semanal e total mensal, obviamente. E aí, até o 16, né, aí muda no 17 aqui que passa a ter 2HTI, certo? Quando a jornada vai para 17, e no 18 muda o HA, que passa a ter mais um aqui também, ó, tá vendo? Vai 2, 2, 6, né, sai do 2, 2, 5, vai para o 2, 2, 6, tá? E aí 19 aqui, ó, permanece a mesma, né, então você tem jornada 18, 19, a mesma, né, só muda aqui o final, quando vai para 21, você tem o acréscimo aqui no HTI, né, de 3, né, aqui, ó, 3, 3, depois acrescenta mais um aqui, ó, quando passa para a jornada de 23 aqui, 24 aqui, né, 25 aqui vai acrescentar mais uma hora atividade, aqui acrescentou com 26 mais uma hora atividade, perfazendo aí 200 horas aqui, tá? Então, a tabela, ela tem uma lógica, né, ela vai aumentando aí conforme vai aumentando a jornada aqui, a hora com aluno, ó, de 12 a 26, então, aqui o máximo, né, que você tem 2, 4, 8, aquele que nós vimos lá na tabela, né? Aí se for 25 horas, aí diminui aqui, ó, uma hora atividade, tá vendo? Se for 24 horas, diminui uma hora atividade aqui também, né? Mas é difícil cair isso, tá, gente? Vou ressaltar aqui para vocês, ó, o importantíssimo para você saber na prova é isso aqui, ó, isso aqui pode aparecer como pergunta aí, muito provavelmente, e essa ideia aqui da jornada única, né, educação infantil 1, que você tem que saber também, e aquilo que eu falei para você aqui, esse caso das aulas, das horas, é, aulas eventuais, que são fatos diferentes, as bancas gostam de perguntar essas coisas, né, e jornada é baba, cai na prova, né, porque sempre aparece. Eu falo que muito das minhas aprovações é porque você passa a conhecer tanto as provas, e você tem até ideia do que a banca vai perguntar, né, então isso me garantiu aí a aprovação em várias cidades, em alguns, em vários municípios aí, ou em primeiro, ou em segundo lugar, porque não é coisa do outro mundo, na inteligência, não é que você sabe, a pergunta de jornada é clássica para as bancas, né, então, quando eu ir estudar, foco em entender a jornada do município e saber responder ali a pergunta da prova, tá bom, gente? Um grande abraço, até uma próxima aula.